Essas malandras, assanhadinhas, que só que é vral, só que é vral, só que é vral, 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 vem pra favela, fica doidinha Então galera, no vídeo do Cardoso de hoje, nós vai num passeio de escola que vai pro Sesc de Piracicaba que fica do lado da Rua do Porto, entendeu? Aí eu vou gravar lá que os moleque falou que vai fazer uma zoeira no ônibus e fazer zoeira no Sesc, né? Só quero ver o que vai dar lá, né? E aí eu já vou subir agora pra escola que vai dar umas 6,40, entrar no ônibus e gravar, né? Então se vocês gostarem desse Daily Vlogger, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho que sempre que eu gostava de novo pode chegar a notificação aí E as minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição, então vamos pro vídeo? Cadê a menina que andou, cadê a chiu? Cadê a menina que andou? Cadê a menina que andou? Tira do sexo? Tá isso, cantor Então senta, pessoal! Entra do lado do seu marido aqui, ó Luiz, como ele tá aqui, Luizinho Tá gravando? Tá Tá gravando? Tá astrology Senta aqui Tá Ficara 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 Mentira Ficara Ficara Tá gravando? Ficara 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 Manda e descer. Tudo bem, Maril? Tudo bem, mãe? Chegamos, chegamos. Ei, professor, vira pra frente. Não foi bom? Não foi bom? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? E a gente tem quatro toques. Um laranja, um laranja. Tudo bem? Começando rápido. Aí nós vamos a outra bolsa da cabana em jantar. Chegou! Da hora, hein? O que é isso? Bastante piranha. Passou de peixe. Tá quente. É larva? É lava? Barnecraft. Ó, gente, ó. Essa região aqui, ó. É a região da Portelinha, da Pestina, Itapuã. É a região nossa. Olha aqui, ó. Como já tá escuro aqui, ó. Preto. Só preto. Só preto. Não, tá parada ali. Nossa. 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 Só pretende. Marcos. Já. Marcos. Me dá pra cair muito te ver. Marcos. 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 O Bruno quer falar que a nossa história é a pior da escola Ai, né que essa... Ai, eu vou desligar da puta Ai, eu vou pegar a falta aí Mano, eu tô perdido, velho É, é automático É automático Vamos descer para o Rodo Porto! Partiu o Rodo Porto! Vamos seguir o Rabelo sem cabelo! Vamos para cima! Calma! 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 eu não vou deixar aqui mas eu não vou deixar aqui eu não vou deixar aqui eu não vou deixar aqui não turista turista vai me perda eu esqueci pista não é de borracha vai bater vai bater vai repel demora ótimo ela rouba na casa no jurão na casa na casa no jesforce casal não sou no jeshoe a perraga do preto participe se de repente A piranha do professor é o pão, velho Eu vou dar uma balada na sua cara Eu vou dar uma rolada na cara Eu vou pegar... Eu vou pegar... O que é que ele está casando mesmo? A Bárbara! O que é que ele falou? Ele falou que o viadinho estava interessado, mas ele falou que ele estava no ar com a Bárbara Alô! 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 O que é isso? Japones! Fica sincero! Pega ela aqui! Pega ela aqui! Eu não dei trava aqui! Olha o que! Pega ela aqui! Olha o banheiro ali, queres! Pega ela aqui! Nossa, para o clome! Tá arreguida! Tá arreguida! Tá arreguida! Tá sofrer! Vem aqui! Vem aqui! Você não tem capacidade! Ela tá te fazendo de uma cachorrona que querendo ser comendo! Olá! 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 Abre a jaula! Olá! 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 O moleque eu aprendo! Pega ela aqui! Pega ela! Come ela! Essa gata vem do mundo! Falou, Ken! Falou, Ken! Falou, Ken! Falou, Ken! Falou, Ken! Tava tão boa a cantoria! Ela levantou, Ken! Falou! Se manifesta, Ken! Ela acordou! Ela acordou molhadinha! Joga, tá lá! Fiz aqui! Ela tá tentando esse aqui que é pequena! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Vem cá, Ken! Pega a outra! Aaaaaah! Aaaaaah! Pega a outra! If that quer uma culpa! Aaaaaah! Acabou de passar pela polícia! Passou pela polícia! ALOOOOOO! 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 Cês aí? Ó pra ele abrir a porta aí! Tava cuidado aí! Que esse dragão tem muitos que querem dar partitona aí! ALOOOOOO! Sim! Sim! Então galera, como vocês viram, foi esquecido lá no passeio. Tipo, o ônibus foi buscar nós, não saiu lá na frente do Sesc. Aí ele foi embora e voltou pro estacionamento, pra garagem. Aí né, ficou perdido lá. Nossa, mas tipo, esse peão foi da hora, hein? Nenhuma sala da escola foi perdida lá, só a nossa, entendeu? Ele não chegou tarde na escola, ele não chegou dez e meia na escola. Será pra chegar nove e meia? Vai gostei desse peão, hein? E se vocês deram risada nessa parte do ônibus aí que rola essa zoeira da minha sala, como eu já sabia que rola uma zoeira, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho que sempre que eu gostar vídeo novo pode chegar a notificação aí. As minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Tchau, fui!